Bora minha galera boa do canal, trazendo aqui mais um vídeo É hoje aí a grande corrida do boi marroquinho Com os vaqueiros aí, Rony Von e o vaqueiro Neo de Alagoas É isso aí minha galera boa, os vaqueiros aí vão arrochar o boi marroquinho E já comenta aí minha galera boa, será que os vaqueiros aí vão botar o boi marroquinho na corda Boi marroquinho aí, um dos bois aí que se destaca aí no solo pernambucano É isso aí minha galera boa, vou deixar aqui o cartaz aí da corrida do boi marroquinho Em seguida aí, mais tarde aí vamos estar trazendo aí os vídeos da corrida do boi marroquinho Boa Natal, Laurinho, tamo na produção